Música Foi realizado dia 11 de dezembro de 2022 A quinta cavalgada é Quipe Sousa, na cidade de Itapuranga, Sergipe Organização Samuel Souza Música 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 A galera da Ponto por avisa e aquele abraço na hora da gente Quinta cavalgada aqui, é Quipe Sousa Música Agora é só vocês vão cantar comigo, assim Música 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 Bebe eu te love, bebê Bebe eu te love, bebê Música E hoje tem riquinho, tem piseiro A noite toda quero ver você gostar E hoje tem riquinho, tem piseiro Cachaça e raparinga, até o dia Música 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 Será que é só eu que bebo? Despreta essa empresa Cheguei papai, procura que é diferente Você me iludou, brincou com meu serpento E um meu coração bateu e veio acontecer Demonstrua arrependimento Você me deixou sem chão, sem reação, tá nada E me deixando perante o lado Pelas madrugadas Você me quer e quer amor Muito menos que amar Você só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Você não sabe o que é amor Muito menos que amar Você só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Vai Você me iludou, brincou com meus sentimentos E o meu coração bateu e veio acontecer Você demonstrou, arrependimento Você me deixou sem chão, sem reação, tá nada E me deixando perante o lado E me deixando perante o lado Você só sabe machucar Você só sabe machucar Só sabe machucar Só sabe machucar Me deixando perante o lado Chama, chama machucar Chama, chama, chama Chama, chama elas que elas vêm E maricam E me deixando perante o lado E o Said Música Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Rimel, não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum recorte Não mude o corte, nem os cabelos Você faz moda sem seguir, modem Andes, museiras e brincos, pra quê? Você usa joias e não produções Vem, 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 vem Agora chega minha vez Te dizer que não te quero Vai, assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo